Dirigir é uma atividade que exige muita atenção e quando o condutor trafega por estradas em que há a presença de animais, o cuidado deve ser redobrado. E é com o objetivo de reduzir o número de acidentes e até evitar que eles aconteçam, que a Polícia Rodoviária Estadual realiza a operação de apreensão de animais nas rodovias do sudoeste da Bahia. Como é um problema muito grave, para se ter uma ideia, é a nossa segunda maior causa de acidentes. Então, varia muito, acontece muito em períodos de maior movimento, então a gente tem focado essas operações sempre nas vésperas de feriados prolongados. Na Bahia, a segunda maior causa de acidentes nas rodovias é a presença de animais, pois é comum que eles fujam em busca de alimentos. E nas margens de algumas rodovias, é possível encontrar vegetação boa para que se alimentem. Nem sempre os incidentes ocorrem de forma direta, como uma batida em um animal. Até mesmo o susto ao se deparar com o bicho na pista pode levar o motorista a perder o controle do veículo e capotar. As operações acontecem de duas a três vezes por mês. E tem o apoio da Prefeitura de Vitória da Conquista, que fiscaliza essas ações. E também da Via Bahia. A concessionária cedeu um caminhão gaiola para a apreensão dos animais. Cedemos um espaço aqui ao lado do poço nosso, aqui na saída para a cidade de Anagé. E todos os animais recolhidos, não só por nós, mas como pela Prefeitura e pela concessionária, esses animais são destinados para lá. Os animais apreendidos são levados para um curral e ficam ali até que o dono venha resgatá-lo ou até que alguém adote. A polícia rodoviária cedeu um espaço em frente a um posto de fiscalização na rodovia BA 262. E a Prefeitura de Vitória da Conquista administra esse curral. Esses animais, eles têm um determinado período para ficar à disposição para que o proprietário venha reaver e pagar uma taxa de administração. Ultrapassando esse período, o estabelecido, esses animais são disponibilizados para doação. O número de animais nas rodovias aumentou depois do início das ações de apreensão. Pois algumas pessoas, com o intuito de se desfazer dos seus animais, os soltam nas estradas. Justamente para que sejam recolhidos pela polícia. Como esses animais acabaram se tornando um problema para os proprietários, porque eles perderam a sua utilidade econômica. A nossa suspeita é que, percebendo que iniciamos essas operações de recolhimento desses animais, alguns proprietários estão, de forma intencional, soltando esses animais para que eles sejam recolhidos.